Fala galera, tudo beleza com vocês? Meu nome é Davis Janela Daci Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal As Aventuras de Janela E o vídeo de hoje pessoal É dedicado a essa fiel companheira Minha parceira de longas viagens Uma CG Titan 160 Ano e modelo 2022 No caso o novo modelo da CG da Honda E é uma motinho que está equipada para viagens galera Botei vários acessórios nela Que eu já já vou mostrar para vocês Vou tentar detalhar o máximo possível Mas eu queria falar um pouco sobre essa motoca galera Uma motinha que até hoje não me deixou na mão Ela está com 22 mil quilômetros rodados Somente nessa viagem Então eu só tenho a falar bem dessa moto galera E hoje o vídeo é especialmente para mostrar os meus acessórios E o que eu coloquei nessa viagem Nessa moto Para fazer longas viagens Vamos lá galera Vou apresentar a motoca para vocês Aproveitando também pessoal Para falar sobre minha viagem Estou num passeio pelo Brasil Onde eu estou fazendo os quatro pontos extremos do Brasil Sendo eles Chuí Mansilima Uiramutã E o extremo leste Na Paraíba Em João Pessoa Escolhi essa moto para me acompanhar nessa viagem Pois ela me propõe uma autonomia muito boa E um custo benefício muito barato Que já já vou falar para vocês Estou também fazendo todos os estados brasileiros E passando também por todas as capitais galera E se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos Para assim chegar até mais pessoas E ajudar esse jovem estradeiro Seguir em busca de seu sonho Agora vamos apresentar a vocês A minha CG Titan Com o apelido mais carinhoso de Cabrita Esse é o nome que eu dei para a minha guerreira Beleza galera? Vamos conferir mais de perto Essa máquina aqui E outra galera Essa viagem é BR Viagem Baixa Renda Sem dinheiro mesmo galera É uma viagem onde Durmo em barraca Faço comida na moto Fico no apoio dos irmãos motociclistas Então dê uma conferida no canal aí galera Que vai ter muito vídeo legal aí Vários lugares do nosso Brasil E com muitos acampamentos Inclusive Um deles É esse aqui ó Que nós estamos hoje Aqui Concluindo o extremo norte do Brasil Em Uiramutã Mas Era isso galera O vídeo de hoje É para falar Sobre esta máquina Que a Honda criou Vamos lá então Bom galera Vou dar um close nela primeiro Para depois ir mais detalhadamente Mostrando para vocês Quero tentar detalhar o máximo possível Para ajudar vocês Se tiverem alguma dúvida Sobre esta motoca Sobre algum acessório Que eu coloquei nela Pode deixar nos comentários Estarei respondendo todos Ajudando na medida do possível Você A fazer alguma destas modificações Que eu fiz na minha motoca Bom pessoal Vamos lá Vou começar mostrando a vocês Por este Pelego É galera O nome disso aqui é Pelego Para quem não sabe É Lã de ovelha né De carneiro Vocês podem ver que ela é tratada Ó É um couro tratado E pessoal Eu pego chuva com isso aqui Pego poeira E ele não Até hoje não deu cheiro Galera É simplesmente o mesmo cheiro Quando veio novo E depois Quando eu fui usando Molhando Tudo mais E digo para vocês Que ajuda muito Pois olha só Como vocês podem ver A lã Então aqui fica uma curvatura Bem legal Não judia as pernas Aqui E aqui você consegue Escorar sua coluna Suas costas Então Fiz um mega investimento Aqui galera Vou falar sobre valores também Paguei 130 reais Nesse Pelego Beleza Agora vamos aqui para trás Como vocês podem ver A CG Ela vem com Com as alças do Garupa Certo Eu retirei Com as alças do Garupa E fiz um Sissibar O que que é Sissibar É esse ferro Que vocês estão vendo Que ele sai aqui Das alças do Garupa Sobe por aqui Olha só Ele vem aqui em cima Faz o retorno E desce lá embaixo de novo Esse é o Sissibar Por que que eu fiz um Sissibar Para levar esse mochilão Que vocês estão vendo Eu não costumo viajar Com baú traseiro Prefiro o peso mais concentrado Em cima do banco Então fiz esse Sissibar Até mesmo Porque eu acho ele muito bonito E aqui atrás Eu levo a minha barraca Amarrada Estou levando esse pneu Porque eu vou pegar um chão Daqui a alguns dias Mas beleza Aqui do lado pessoal Coloquei Um par de bauletos laterais Como vocês podem ver Ele é de engate rápido Eu simplesmente abro a chave Aperto aqui Retiro os bauletos Para levar para algum hotel Para dentro da barraca Ou enfim Vários outros meios Que você quiser utilizar Colocados os bauletos Mandei fazer Essas duas gradezinhas Galera Chamada de grelha Muito útil pessoal Muito útil mesmo Essas grelhas aqui Aqui do outro lado Como vocês podem ver Eu já estou levando Um litro de água Aqui eu costumo levar A capa de chuva Comida Até Vocês podem ver Que estou com a comida aqui Nós estamos acampando Então os bauletos laterais São os bauletos da Jive Deixa eu mostrar para vocês Bauletos da Jive Olha aí Nos bauletos pessoal Paguei 800 reais E alguma coisa Isso no mês de dezembro De 2021 Para deixar claro Vamos aqui para trás Vocês podem ver Que tem um cano aqui Muitas pessoas perguntam Para que esse cano Na traseira da moto Bom pessoal Esse cano É um lubrificador de corrente Ele Foi uma ideia Que eu utilizei Do Alex Tibola Do canal Crônicas de Viajeiro Vai estar o link Aqui em cima Do vídeo Onde ele ensina a fazer também E vou mostrar para vocês Como ele funciona Aqui em cima pessoal Você pode ver Que ele tem um furinho Onde nesse furinho Eu respiro E também onde eu abasteço Eu desrosquei isso aqui Abasteço com óleo De transmissão Óleo 90 Um óleo mais grosso E feito isso Ele vai ficar acumulado Nesse reservatório aqui Mais aqui na frente pessoal Olha ali Esse registrozinho verde aqui É uma torneirinha Eu abro essa torneirinha Ele vai escorrer por aqui E pingar aqui em cima Estão vendo ali? E a corrente vai estar Sempre lubrificada galera Isso aumentando a sua vida útil Ou do seu kit de transmissão Beleza? Vamos lá Aqui mais para frente Como vocês podem ver Eu coloquei Uma tomadinha 12 volts Chamada de acendedor de cigarro Certo? Onde você pode conectar Vários meios aí Para carregar celular Eu mesmo coloquei isso aqui Para ligar meu compressor De ar Certo? Mas aqui do lado Tem um suporte para o celular Onde tem uma tomadinha USB Aqui também E eu consigo carregar o celular Olha aí Inclusive ele está carregando Olha lá galera Cadê? Ali em cima Está carregando Quase carregado Outra coisa Que muitas pessoas me perguntam Sobre essa bolha galera E essa aqui É o que eu queria falar Essa bolha É uma bolha universal Certo? Dá em várias motos Vários modelos De motos Pois ela vem com essas travas aqui Então você pode prender Em qualquer guidão Eu mesmo coloquei na CG Essa bolha É de Policarbonato Uma bolha muito boa Fiz a BR319 com ela Peguei várias estradas de chão Muito buraquenta E ela se comportou Muito bem Aqui em cima Ela tem um defletor Já vem junto com a bolha Esse defletor Eu só falo Esses dois parafusos Ele sobe para cima E a bolha ajuda muito galera Valor R$340 Isso tudo No final de dezembro 2021 galera Certo? Talvez vai mudar o preço Se vocês forem olhar Bom Falar sobre a bolha Vou mostrar para vocês O que eu tenho aqui Isso é um tanto Quanto uma obra Caseira galera Olha aqui Um raio De um aro de moto Certo? Cortado a ponta aqui Foi dobrado ele ao redor do punho E colocado uma abraçadeira Mas por que desse raio aqui? Esse é um piloto automático Onde eu acelero a moto E baixo ela aqui E ela trava e fica acelerada Ajuda muito E custo benefício Praticamente zero Aqui coloquei um descanso para o punho Também ajuda muito Quando você pega a mão Assim ó Ó Ele assenta na palma da sua mão E ajuda muito Beleza? Falando sobre isso Ah Aqui também coloquei uma anteninha né Anteninha corta a pipa Ela sobe para cima Chegar a pegar uma pipa aqui Ela sobe aqui E aqui ela corta fora Evitando de pegar em você Bom Agora vamos mostrar Os protetores de carenagem Além de ajudar a proteger Toda a carenagem da moto Farol Lateral da moto Eu coloquei Esses porta treco O que é porta treco? Um cano de 100 Com duas tampas cegas A de baixo colada fixa E a de cima Com um pequeno esforço Eu retiro ela Onde eu guardo ferramentas Aqui dentro A vantagem desse Suporte aqui de carenagem Protetor de carenagem Que ele tem um descanso Para os pés aqui na frente Então vocês podem ver Que eu descanso os pés aqui Ali e lá atrás Ficou muito bom Aqui dentro eu levo uma espátula Para o outro lado A mesma coisa Tem outra espátula Para trocar pneu Desse lado tem outro porta treco Mesma coisa que o outro Que eu acabei de mostrar para vocês Aqui na frente pessoal Eu ergui o paralama dela Vocês podem ver que ela está com o paralama mais alto Mas por que eu ergui o paralama? Como eu pego muita estrada de terra Barro Nem sempre preciso estar tirando o paralama Eu mesmo fiz a 319 A BR-319 com ele assim Não teve a necessidade De chegar a tirar o paralama Fiz pequenas chapinhas Com dois furos E subi ele para cima Ele pega um pouquinho aqui De vez em quando Mas nunca me incomodei com isso Bom pessoal Outra coisa muito legal Que eu coloquei nessa moto Vocês podem ver Aqui ó Esse É o pezinho Que vem original dela Certo? É o único Eu coloquei também Um cavalete central galera Para fazer uma troca de pneu Aí na estrada Engraxar uma corrente Ou até mesmo Deixar a moto em pé Em algum outro lugar Que ela esteja com o terreno mole Você coloca nele E esse aqui também É muito interessante galera Um pezinho traseiro Esse aqui ajuda a equilibrar Todo esse peso Que está aqui atrás da moto Deixando ela muito firme E Super recomendo galera E esse pezinho Eu paguei em torno de 130 reais Se não me engano E Super recomendo para vocês galera Ele é prático Ele é pequenininho Ele fica para trás Fica bonito Show de bola O que mais tenho para mostrar Para vocês galera Vamos usar mais um close Aí na motoca Como vocês podem ver Tanque dela 16 litros Fiz uma viagem Hoje Fiz os cálculos Eu fiz 42 km por litro Com ela Rodando A 70 80 60 E 80 km por hora Abaixo né Então a média Muito boa Com uma autonomia Também Melhor ainda Uma motinha Que até hoje Não me deu manutenção Vou mostrar para vocês O painel dela E com quantos mil km Ela está Olha aí Ela está com 23.562 Galera Aproveitando que eu já estou aqui Embaixo ela marca os quilômetros Total da moto Certo Dá uma limpada aqui Aqui A velocidade que você está O velocímetro Aqui do lado O combustível Saco tanque cheio Em cima Em cima O contagiro do motor Em cima Luz alta E luz baixa Pisca E a injeção no motor Certo Mostrar para vocês também galera Instalei um pisca alerta Olha aqui Simplesmente eu viro ele para baixo E ligo a seta para um lado Olha aí Liga os quatro pisca Da motoca Feito isso Eu retorno aqui Viro ele para baixo Já está funcionando O pisca independente Um para cada lado Beleza pessoal? Bom pessoal Então no vídeo de hoje Era isso Apresentei para vocês Um pouco da minha moto Que está equipada Para viagens Como eu falei para vocês Minha CG Titan 160 Modelo 2022 Se você tiver alguma dúvida Sobre algum acessório Que eu não detalhei muito Deixe aí nos comentários Se você quiser outro vídeo Como esse Comente aí também Talvez fizemos outro vídeo Mais detalhado ainda E Daqui a alguns dias Eu quero ver se faço um vídeo Falando sobre O que eu levo Em minhas viagens Qual equipamento Para camping O que levar Para fazer comida Na estrada Peças sobressalentes Ferramentas E Uma variedade De De coisa Que se faz na estrada Em uma viagem Com certeza A baixo custo Beleza galera? Apresentado a cabrita A vocês Fico por aqui Agradeço a você Que chegou até o final do vídeo Espero ter te ajudado Tirado alguma dúvida Que você tinha Assim como eu mesmo Pesquisei muito Antes de equipar Minha companheira Beleza galera? Então Fica por aqui Um abração Tudo de bom Para você Fica com Deus Até o próximo vídeo Galera Fui Fica com Deus Fica com Deus Tchau